Fala galera JJJ, JJJ, Joe Joe Jack mais uma vez, dessa vez para mostrar a sequência do que eu fiz com essa guitarra aí que ganhou o Kit Fender Midi Boost. O vídeo anterior, que já tem um tempinho, mostrava a transformação dessa guitarra de um extrato comum em um extrato com um circuito ativo do Midi Boost. Quem não viu aquele vídeo, quiser ver, está aí o link lá embaixo. Agora eu vou mostrar uma parte do que eu fiz na sequência disso, depois disso aí. A guitarra ganhou umas chaves, umas chavinhas, um LED vermelho e depois um compartimento para bateria de 9V. Hoje eu vou mostrar a parte da bateria de 9V e como é que eu criei um lugar para colocar essa bateria. Bom, como eu mostrei no vídeo anterior, ela estava dentro da guitarra, por baixo do escudo. Meio presa ali entre os potenciômetros e tal. Mas isso era muito ruim porque é para trocar só desmontando tudo. Então eu pensei em colocar um compartimento, uma caixinha, para poder acomodar a bateria e colocar e tirar mais fácil. Aí achei essa caixinha aqui, essa aí que você está vendo. Que dá para encontrar em lojas de eletrônica ou pela internet, é coisa bem barata. Tem outros formatos, com aberturas diferentes e tal, mas eu achei esse aí o mais adequado. Bom, daí eu fiquei super na dúvida de onde colocar. Não podia ser pela frente da guitarra que ia ficar feio para burro, né? Não podia ser do lado, na borda da guitarra ou atrás. Mas tinha que ter espaço para caber direito e não podia ser muito longe do resto do circuito. Então acabei optando por colocar logo embaixo do buraco que eu já tinha aberto antes para fixar a placa de circuito impresso do MIDI Boost. Aí foi só furar com cuidado, pelo lado do buraco mesmo, indo bem devagarinho para não rachar nada e principalmente para não arrebentar a parte traseira da guitarra. Daí depois de marcar bem o perímetro, eu fiz uns furinhos de guia com a furadeira, mas ainda sem varar para o outro lado, para o lado de trás. Essas coisas têm que ser feitas com muita calma, né? Porque se entrar de mau jeito, se entrar na força, pode lascar a madeira da parte traseira e ferrou com a guitarra. Babau. Bom, aí foi na base do martelinho, né? Com uma chavezinha, bem aos poucos, sem pressa, sem afobação, milímetro por milímetro. Quando eu percebi que chegou perto do fundo, aí eu fiz os quatro furos de guia dos cantos para me orientar ao corte, para eu poder fazer o corte por trás da guitarra. Aí marquei atrás, sempre me guiando pelo tamanho da caixinha de plástico e sempre jogando para menos, né? Porque lixar um pouco depois, se ficou apertado, é mole. Agora, se passar do tamanho para consertar, é complicado. Aí fui marcando bem o corte, né? Para não correr o risco de lascar o acabamento da guitarra, bem devagarinho, olha aí. Daí mais uma ajudinha da chave de fenda. Daí mais uma ajudinha da chave de fenda. E pronto. Buraco feito. Lixando aí, para ficar bonitinho, certinho. E está aí o resultado. Já tudo encaixado. Aí a vista por dentro do buraco, né? Dentro, aí ainda ia colocar por cima, de volta, o circuito impresso do Midi Boost. Daí, só remontar tudo. E aí está. No próximo vídeo, eu falo das chavinhas que acabaram virando uma chave só. E do LED vermelho. O que eu aprontei com isso aí? Fica para a próxima. Aquele abraço.